Esta é uma linda mensagem de amor de um homem apaixonado para a mulher da sua vida. Se alguém chegasse e me perguntasse o que a vida me trouxe de melhor, eu diria que foi você, meu amor, minha vida. No exato momento que encontrei seu olhar, senti-me completamente envolvido por essa mulher linda e maravilhosa que pude conhecer dia após dia. Durante esse tempo que julgo ser curto, pois nem em duas vidas teria tempo para te amar como deseja o meu coração. Todo o tempo do mundo não é suficiente para declarar o meu amor por você. Nem todas as palavras do mundo, nem todas as cartas de amor, nem declarações, nem poesias, muito menos sonetos de todos os mestres do amor que existem por aí e que já lemos. Ah, porque uma vida é muito pouco para te amar como realmente deseja o meu coração. Ah, minha amada, se você soubesse o tamanho do meu amor, a gente ia ter que sentar numa praia e contar cada grãozinho de areia e multiplicar pelas estrelas do céu que são testemunhas da minha devoção por você. Te acho tão linda e tão bela, tão perfeita, tão fabulosa, minha doce abelhinha, amor incondicional. É isso que eu sinto por você, coelhinha, daqueles que preferimos a morte do que deixar quem amamos. Você é a flor perfumada da minha vida. Passar por qualquer tipo de sofrimento é muito ruim e sofrimento pra mim é não ter o seu amor. Um amor que é capaz de me trazer o céu quando estou em seus braços que faz saltitar o meu coração ao ler suas mensagens que você deixa aqui nos vídeos do nosso canal. Meu corpo, amor, estremece ao toque dos seus lábios, da sua boca de mulher, minha doce coelhinha. Queria eu poder estar junto a você neste momento enquanto eu declaro o meu amor. Ah, eu queria estar no pé do seu ouvido sussurrando essas palavras e embalando o acorde da paixão É uma louca paixão que me consome, que me domina, que me faz viver por você a cada dia. É uma louca paixão, é um louco amor sem nenhum paradigma, pois quero você te olhar, te querer, te buscar. Esse é o nosso amor, o amor tão grande que faz o meu coração bater forte, te querer a todo instante nessa vida ou pós-morte. jamais deixaria você, essa mulher incrível e maravilhosa que me faz ser o homem mais apaixonado do mundo e dizer a ti que é a mulher da minha vida. Chegaste como quem não quiseste nada e me ganhaste. e agora o melhor da minha vida é você, meu amor, minha querida. Seu olhar que me envolve, que me domina a alma, me conquista e me corrói o coração abrindo espaço a mais pra esse amor que aumenta todos os dias. que judia mas que afaga o meu sentimento como se sua mão invadisse o meu corpo e lá dentro de mim multiplicasse cada dia mais o amor e a devoção desse carinho que tenho ao sentir você e minha vida me envolver minha mulher maravilha minha e só minha desse homem apaixonado que te faz mensagens adoidado falando aos quatro cantos ao mundo ao universo declarando a paixão o amor que em meus versos declaro só pra você que falo sem medo de errar tudo o que sinto em meu coração desse amor incondicional que a cada dia me faz viver por você me faz querer você me faz sentir o prazer de ter em meu coração o apego a paixão que sentimos medo de senti-la de verdade medo por ter sentido amor e não ter sido correspondido mas hoje ao teu lado me sinto verdadeiramente um homem apaixonado mas acima de tudo correspondido mesmo com um desespero medo medonho de te perder e ficar como moribundo na vida durante os dias sem água ou comida mas ainda assim estaria eu apaixonado e feliz pois sei que o amor que por ti eu sinto me sustenta me mantém me apaixona meu bem mesmo em desespero de te perder um dia pensar em você é como um acalento meu desalento é não ter seu carinho e seu beijo que me conserva vivo no desejo que sinto por você me amusa que quero te fazer sorrir me perder na loucura da vontade de te amar sempre mais na doçura de minhas palavras que ultrapassam as barreiras e fronteiras da distância e te alcançam te ganho ou será que não espero que sim que minhas palavras de amor te façam sentir um calor não de sexo nem vontade e desejo da carne mas de viver um amor e ser amada por isso declaro minhas poesias e te falo dessa paixão meu doce amor te faço uma promessa uma sublime promessa uma promessa que você pode guardá-la em seu coração escrever com letras de amor de sangue seja lá o que for mas eternizadas nessa promessa que te faço nesse instante de te amar por toda a vida a cada instante a cada primavera lhe trarei flores no outono as melhores e mais saborosas frutas no verão prometo ser o seu abrigo do sol e o calor nas noites frias de inverno serei compreensivo para entender suas angústias e seus medos prometo que serei feliz se você estiver feliz prometo ainda ser paciente e esperar os dias que tu minha diva julgar necessário pois o meu amor rompe até mesmo a barreira do tempo só de pensar em você meu amor meu tudo minha vida te aceito te busco te cuido pois tudo dará certo entre eu e você faço um apelo que façamos valer a vida que Deus nos deu e nos amemos com carícias com amor com a paixão com tudo que há de bom pois o amor o nosso amor será eternizado não em palavras que te falo nessas mensagens mas nas atitudes de um homem verdadeiramente apaixonado que me declaro para a mulher da minha vida você que te abençoe que te abençoe que te abençoe que te abençoe que te abençoe